CVC sempre com você e aqui no Shopping Parque das Bandeiras também tem uma loja da CVC com uma equipe muito bem preparada pra planejar uma viagem maravilhosa, pra você passear com a família, com os amigos. Afinal de contas as férias estão chegando, né Ju? Com certeza, a gente tem saídas por Campinas, pro Nordeste, com muitas promoções. Preços acessíveis, pagamento bem facilitado, tem também os destinos internacionais. Isso, nós temos Orlando, temos Caribe, como Punta Cana, Cancun, com também muitas promoções. E se você busca diversão, conforto, com preços acessíveis, tem os cruzeiros. Temos o Soberano, que é um navio all inclusive, que tem a temporada iniciando a partir de dezembro. CVC sempre com você, hoje aqui na loja do Shopping Parque das Bandeiras. O telefone certinho dessa loja, Ju? 3728-4111. Porque você merece passear, descansar com a família, com os amigos. E a CVC tem preços bem acessíveis. Afinal de contas eles estão no mercado há mais de 40 anos. CVC sempre com você.